Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do programa Mais Aprendizagem, Ensino Fundamental. E hoje nós estamos de volta para a nossa aula de número 26. Estamos quase no finalzinho, mais um esforçozinho e terminamos o ano. Vamos lá? Na aula passada, pessoal, nós lemos e interpretamos textos sobre o personal organizer. Vimos que devido à pandemia, a vida moderna é uma profissão que está em alta no mercado de trabalho. O tema de hoje, nós vamos tratar sobre lives do entretenimento à formação profissional. Você viu como as coisas mudaram? De repente, tudo se desestabilizou e nós começamos a fazer lives, reuniões de escola por meio de outro tipo de aplicativo, certo? E vamos ver então como é que essas coisas estão acontecendo do entretenimento à formação profissional. Os nossos objetivos, professora, ler textos informativos, identificar o tema do texto, localizar informações explícitas no texto, aquelas que a gente olha para o texto e já descobre, inferir informações implícitas no texto, aquelas que nós precisamos agregar conhecimento. Cada dia, toda a leitura que nós fazemos, guardar o conhecimento. E aí, de repente, nós vamos precisar dele para fazer inferências, para entender informações implícitas que estão no texto. E compreender os novos modos de entretenimento e de formação profissional a partir das lives. Vamos lá? Atividade 1. Vamos. Anotou o número da aula? Então, aula 26, né? O tema lives do entretenimento à formação profissional e agora a nossa primeira atividade. Escreva no seu caderno. Você já participou de alguma live? Foi para se divertir ou para trilhar a sua formação intelectual? Conte-nos por escrito. Um tempinho para você e já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Respondeu? Ótimo! Essa é uma questão pessoal. Então, não tem correção, né, pessoal? Porque você vai dizer, ah, sim, eu já participei. Não, eu não participei. É uma coisa muito sua, muito particular. Agora, vamos entender um pouquinho desse negócio de lives. Ainda que o recurso esteja disponível há uma década, com início em 2011, a explosão da transmissão via streaming, a hoje popularíssima live, durante a quarentena, decorrente da pandemia do coronavírus, é um fenômeno que tem no Brasil o seu principal mercado. Lives vêm ocorrendo aos milhares em todos os cantos, em diferentes plataformas e redes sociais. Música, cinema, artes cênicas, exercício físico, culinária, palestra, aulas, debates de toda a natureza. Um levantamento realizado pelo Google, responsável pela plataforma de vídeos YouTube, revelou que as lives musicais já foram assistidas por mais de 85 milhões de pessoas no Brasil. O formato fez sucesso em meio à pandemia do novo coronavírus, com cantores brasileiros dominando o ranking de transmissões mais assistidas. Das dez lives musicais mais vistas no YouTube, oito são de cantores brasileiros. Até agora, a transmissão mais vista da plataforma é a da sertaneja Marília Mendonça, que atingiu 3 milhões e 300 mil visualizações simultâneas. Olha que fenômeno, né? Antes de irmos para a atividade, eu quero voltar aqui, lá no começo do nosso texto, onde diz, ainda que o recurso esteja disponível há uma década. Uma década? É um substantivo coletivo, sabia? Quantos anos tem em uma década? Coisa lá de matemática. Se você não souber isso, você já não consegue entender há quanto tempo esse recurso está no mercado. Portanto, lembrem que a professora falou? Não podemos passar por texto algum e deixar palavrinhas sem que conheçamos, ok? Vamos lá. Atividade 2 para você. Das dez lives musicais mais vistas no YouTube, oito são de cantores brasileiros. Até agora, a transmissão mais vista da plataforma é a da sertaneja Marília Mendonça, que atingiu 3 milhões e 300 mil visualizações simultâneas. Isso é coisa lá do texto. Agora vem o exercício. O recurso de lives é um fenômeno novo? Explique. Um tempo para você e já voltamos. 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 Respondido, vamos lá então para a nossa resposta. Segundo o texto, o recurso de lives está no mercado há 10 anos, mas o grande consumo está sendo agora na pandemia do coronavírus. Um tempo para você e já voltamos. Um tempo para você e já voltamos. Um tempo para você e já voltamos. O tempo para você e já voltamos. Você viu que o tempo para você e já voltamos. E o tempo para você e já voltamos. Um tempo para você e já voltamos. O tempo para você e já voltamos. Esse texto, eu acho que você e já voltamos. As lives. Não é estranho. Sim e não. Sim e não. Sim, porque se nós jogarmos. Eles entrevistaram 1.007. Não ia ter 1.008 entrevistados se eles entrevistaram 1.007. Porém, é um trabalho com porcentagem. É um cálculo matemático que eles fazem. Você viu a importância da gente entender a matemática? Você viu a importância de fazer os exercícios que o professor passa? Porque matemática é treino, gente. É igual o pênalti. Para quem gosta de futebol, você não consegue marcar pênalti se você não treinar o pênalti. Matemática é a mesma coisa. Se você treinar isso, você sabe ler. Se insiste para aprender a ler, né? Porque você sabe que leitura também não é milagre, né, gente? Leitura é assim. Você tem que pegar e insistir, 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 que você fica bom na leitura. Consegue ler direitinho e consegue fazer cálculo matemático, acabaram os seus problemas. Ok? Olha só. Lembra que nós falamos de 85 milhões de pessoas que têm acesso à internet? 71% dos entrevistados falaram que viram pelo menos uma live. 38% dos entrevistados falaram que viram de 6 até 6 lives. E aqui, pelo menos 6 lives. 24% falaram que viram mais de 10 lives. Ok? É claro que se eu fosse você, aí eu ia pegar esses 85 milhões, ia ver quanto que era o... Pegar os 120 milhões, ver quanto que era o 85, ver quanto que eram os 38, quanto que era o 24%. Mas isso, quem sabe, fica lá para uma próxima aula. Já nas primeiras semanas do isolamento social, cerca de mil profissionais do meio... Que meio, professora? Vamos ver aqui na sequência. Ligados a gravadoras, distribuidoras, escritórios de artistas, produtoras, editoras... Fizeram um curso online promovido pelo YouTube. No treinamento foram passados detalhes técnicos, como qual velocidade e vídeo tem que ter, a banda larga, o mínimo de uma estrutura para uma boa live. Galera, vocês viram que até os técnicos que trabalham com isso, tiveram que passar por uma formação, uma atualização profissional. Porque os equipamentos, a cada dia, eles estão mais avançados. Por ver a importância da formação. E nesse tempo de pandemia, a formação veio por que meio? Pela internet, né? Atividade 3, das 10 lives musicais mais vistas no YouTube, 8 são de cantores brasileiros. Isso é uma afirmação que está no texto. Vem o exercício. A partir do trecho, o que é possível afirmar sobre o recurso de lives de entretenimento no Brasil? Está muito fácil, te espero! Música Música Tchau, tchau. 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 Respondeu? Respondeu a questãozinha? Ótimo. Olha só. É possível afirmar, professora, que os artistas brasileiros são os campeões de visualizações nas lives de entretenimento, especialmente a música. É isso aí. Imagina, de 10 lives musicais, 8 são de cantores brasileiros. Aqui nós temos o top do YouTube. Em primeiro lugar, a Marília Mendonça e em décimo lugar, o Bruno e o Larrone. Mas aqui tem Jorge Matheus, Andréa Bocelli, que não é brasileiro, Gustavo Lima, brasileiro, Sandy Júnior, brasileiro, Leonardo, brasileiro. Aí tem o BTS, que é lá da Coreia do Sul, que está em sétimo. Marília Mendonça de novo, Henrique Juliano. E aí o dia que aconteceu a cada live. E aqui, 3 milhões de pessoas visualizaram a da Marília Mendonça. E depois nós tivemos a do Bruno e Marrone com 2 milhões de pessoas que fizeram visualizações. Atividade 4. Já nas primeiras semanas do isolamento social, cerca de mil profissionais do meio, ligados a gravadoras, distribuidoras, escritórios de artista, editoras, fizeram um curso online promovido pelo YouTube. Exercício. A partir do texto, somente o entretenimento fez sucesso na internet? O que podemos compreender sobre a formação profissional é com você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Respondido? Muito bem. Além do entretenimento, via live, a formação profissional também está em alta. Neste caso do texto, profissionais aprenderam como fazer lives. Ou seja, formação profissional. Não é isso? Então, nós professores também estamos fazendo formação por lives. Vocês também estão fazendo formação. Todos estamos, né? Pessoal, resumindo a nossa aulinha de hoje. Lemos textos informativos sobre as lives, como esse recurso proporciona entretenimento e informação profissional aos usuários. Vimos que a quantidade maior de visualizações acontece quando as lives estão sendo feitas por artistas brasileiros. Ou seja, Brasil, né? Um país riquíssimo, diversidade cultural, a música em alta e somos campeões nesse mundo da internet. A nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho